E aí galera, seja bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Dino Feliz E nesse vídeo aqui galera, eu vou estar falando pra vocês sobre o ventilador Arnon Ultrasilente Se fosse, é bom? Vou falar a minha opinião pra vocês Galera, eu acho ele um ventilador muito bom Vale super a pena você estar comprando Eu vou estar ligando pra vocês verem o vento dele Esse é a velocidade G3 Ele venta demais galera É muito forte o vento dele Muito top viu O G3 dele eu nem uso Porque ele é muito forte Geralmente eu deixo no 2 ou no 1 Ó, essa é a velocidade 2 que eu coloquei agora Dá pra vocês escutarem o barulho aí Pra você ter uma noção mais ou menos Tá no 2, agora o 1 Ó, ele é muito bom galera Muito bom mesmo esse ventilador Eu recomendo, eu acho muito a pena Eu uso ele aqui em casa Minha mãe também tem um Nunca me deu problema nem nada E o vento dele é um vento muito bom Forte Vixe galera, o 3 eu não uso Eu acho muito forte o 3 Mas é top Eu gosto do ventilador sim Na época de carro, você ligar Ele, nossa Dá pra receber bastante Beleza galera? Então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Tamo junto Valeu galera Deixa o like aí Se inscreva no canal E tchau E tchau E tchau E tchau